Música Estamos aqui também com o goleiro Marcão da equipe do Matroar, um dos pilares dessa equipe, já é goleiro há muito tempo. Marcão, o Matroar foi superado hoje e o Matroar do jogo passado empatou, esse perdeu e foi despencando de jogo a jogo. Claro que cada jogo é uma configuração diferente, às vezes facilita, às vezes dificulta, mas o Matroar foi superado por a equipe do Vila Nova, o que você tem a dizer do jogo de hoje? Foi uma boa noite, foi um bom jogo, a gente deu o máximo, se dedicou, eu acho que até na seleção da rodada novamente a maioria dos jogadores serão os nossos. Vila Nova abriu mão de jogar, eles só procuraram se defender, foram felizes, acharam dois lances de bola parada, converteram. A gente vai firme na nossa busca, na nossa meta, a gente almeja o título, a gente vai treinar, ainda temos algumas coisas para melhorar, a gente vai reassistir esse jogo, procurar consertar os erros, onde a gente está errando, para melhorar nas próximas partidas. Mas a gente também deixa aqui um questionamento, teve um lance na nossa área, mão na bola do zagueiro, arbitragem, marcou o pênalti. A gente não tem nada a reclamar, o pênalti é bem marcado. Agora no finalzinho, o último lance do jogo, tem um lance idêntico, parecido, igual na área do adversário, o juiz disse que é lance normal. Aí fica a pergunta, porque contra o Vila Nova e 100% Piauí teve um lance polêmico, pênalti não marcado, mal anulado, pênalti não marcado. E hoje a mesma coisa. Então não é que duvidando do caráter de ninguém, na pressão do jogo alguém pode sentir a pressão, é uma camisa pesada também. E é chato falar disso, a gente não gosta, mas a gente tem de falar. Enquanto a isso, o torcedor pode ficar tranquilo que a gente vai treinar, a gente vai procurar a nossa boa forma. A gente não caiu de rendimento, a gente tem de reconhecer o mérito do adversário, infelizmente a bola hoje teimou em não entrar. Ó, a culpa, a culpa da... Põe pra mim aqui. A culpa disso aí tudo que está acontecendo com o Matró é de vocês. Porque não levaram Neymar, pô. Fizeram aí as tags, levam Neymar, levam Neymar e não levaram. Aí acabou dando tudo isso aí. O grupo já estava fechado, não tinha mais como mexer não. Na próxima Neymar está no time. Valeu Marcão. Falou conosco aí o Marcão, goleiro da equipe do Matró.